Sem tempo a perder, olha só, chegando as informações da área da segurança pública, a área policial. Mais notícias. Pois é, turma, olha só as primeiras informações, destacando aqui que um pedreiro cearense e outras duas pessoas, outros dois brasileiros morreram em um acidente ocorrido na França. Esse pedreiro, o Danilson de Souza Amaro, de 32 anos, está entre os três brasileiros que morreram na madrugada desta segunda-feira no leste da França. Um angolano também foi vítima do acidente. O Danilson é natural de Mauriti, na região do Cariri, residia no Piauí e ele estava quase um ano na Europa a trabalho. A família de Danilson, que confirmou o caso, a madrasta Fernanda Ferreira, ela disse que a família tenta trazer o corpo para ser sepultado no Cariri e o valor desse translado é estimado em 100 mil reais e eles não têm esse valor. A família afirma que tenta contato com a Embaixada do Brasil, na França, e com a empresa que a vítima, inclusive, trabalhava. De acordo com informações repassadas pelas autoridades francesas, o acidente aconteceu por volta de uma hora, morar de Brasília, por volta das 20h30, em uma estrada perto da cidade de Saône, onde as vítimas viviam, e o veículo teria batido em uma árvore após o motorista perder o controle da direção. O motor chegou a ser ajetado e o medidor de velocidade cravou nos 180 km por hora. É uma estrada com limite de 50 km por hora. O prefeito da cidade informou que abriu uma investigação sobre o caso e, pelas redes sociais, ele disse que a estrada já está reaberta. As vítimas eram todos homens e tinham idades entre 32 e 54 anos. Três trabalhavam no setor da construção civil e o Danilson deixa esposa e dois filhos. O destaque também, senhoras e senhores, vai para 10 policiais militares que são investigados por tráfico de drogas, tortura e até violência doméstica aqui no nosso estado. E olha só, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança e Sistema Penitenciário abriu essa investigação contra 10 agentes de segurança. São nove policiais militares e um policial penal. E essas portarias de investigação foram publicadas no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira. Em cada situação existem circunstâncias e particularidades de crimes. E o destaque é que as investigações apontam que seis policiais militares são alvos de uma sindicância disciplinar que apura um excesso de atuação dos agentes na prisão em flagrante de três suspeitos em Itauar no dia 13 de agosto do ano passado. Os investigados são dois sargentos e quatro soldados. Outra sindicância também foi aberta, foi contra um tenente da Polícia Militar suspeito de torturar uma pessoa em uma churrascaria e depois na cadeia pública de Mombassa, no interior aqui do estado. E segundo o Diário Oficial do Estado, esse crime teria ocorrido em 24 de maio de 2009. Outro soldado da Polícia Militar vai responder ainda por um processo administrativo disciplinar. Ele é suspeito de ter cometido violência doméstica no bairro Pajussara, em Maracanau, na Grande Fortaleza. E segundo o documento, o militar teria ofendido moralmente, ameaçado e privado de liberdade no âmbito doméstico, mantendo em cárcere privado a ex-namorada dele. E o policial ainda teria supostamente atentado contra a vida da pessoa que a fez, inclusive, a denúncia. Portanto, trazendo aí esses casos, senhoras e senhores registrados também na cidade de Canidé, um soldado da Polícia Militar, o Francisco André Gomes, também investigado por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. O destaque é dado, inclusive, pelos órgãos, pelos veículos de comunicação da capital Fortaleza. 11 horas e 52 minutos. E olha só, um casal tenta roubar a moto, mas é impedido por policial de folga que flagrou o crime. Esse fato aconteceu em Fortaleza. Esse casal foi preso enquanto tentava roubar uma moto no bairro de Fátima, em Fortaleza. No entanto, um policial militar de folga passava pelo local, isso na rua Dom Sebastião Leme, quando percebeu a ação e fez uma abordagem contra os suspeitos. O destaque é que a mulher ficou no local tentando disfarçar a ação criminosa. E o homem conseguiu fugir do local, mas foi capturado posteriormente. Ela foi rendida até a chegada de uma equipe policial. E um homem capturado confessou o furto. Eles estavam com uma motocicleta roubada e uma mochila com vários itens. Segundo a polícia, seriam usados para cometer esses roubos, como chave mista e bloqueador de sinal. Os dois foram levados para uma delegacia no bairro Antônio Bezerra. Enfim, essa situação foi registrada na capital Fortaleza. Esse casal tentando roubar a moto, mas sendo impedido por um policial de folga. O registro também de um subtenente da polícia militar, senhoras e senhores. Olha só, que foi assassinado a tiros na própria casa. Esse fato também aconteceu na capital. E foi o subtenente da polícia militar, Francisco Nazareno Moura Lopes, de 54 anos, que foi morto a tiros dentro da própria casa. E o militar estava de folga. O crime aconteceu na segunda-feira no bairro Barra do Ceará. Ele estava na corporação há 30 anos. E o destaque é que a parte da segurança informou que equipes da polícia civil, a polícia militar estão em diligências para identificar e capturar os suspeitos de envolvimento nesta morte. O departamento de homicídios e proteção à pessoa, a polícia militar, a perícia forense, foram acionados para a ocorrência. A investigação está à cargo da 11ª delegacia do DHPP, que participa das diligências para elucidar o caso. E a polícia militar emitiu nota de pesar, lamentando o falecimento desse subtenente. Ele ingressou na corporação no dia 10 de maio de 1994. E o militar estava lotado no comando do policiamento da capital. Abre aspas, o comando da corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao mesmo tempo que se coloca com o seu aparato da instituição à disposição, fecha aspas, desse trecho da nota da polícia militar. E continuando as informações dentro da área da segurança pública e área policial, senhoras e senhores, olha só dizer que são 12 horas e 12 minutos, um trabalhador foi abordado em uma obra por suspeito armados. E ele segue desaparecido depois disso. Outras três vítimas foram resgatadas. Quatro homens foram levados, destacar aí que foram levados por suspeitos armados enquanto trabalhavam em uma obra de um posto de saúde na cidade de Tarema, que fica a 200 quilômetros da capital Fortaleza. E se a situação aconteceu no último sábado, três já foram resgatados, mas uma das vítimas segue desaparecida. Dos três achados, um que havia sido baleado morreu no hospital. O destaque é que as vítimas trabalhavam na parte elétrica da obra. Eles eram naturais da cidade de Itapipoca e foram a outra cidade a trabalho ainda na sexta-feira. Na ocasião, os criminosos invadiram o local e fizeram os funcionários de reféns. Dois trabalhadores foram baleados. Este que segue desaparecido, identificado como Pablo Pedrosa, de 21 anos, e outro rapaz de 20 anos que não resistiu aos ferimentos e morreu. Em nota, a polícia militar informou que investiga essas circunstâncias deste homicídio, restrição de liberdade, desaparecimento. Outros suspeitos ainda não foram localizados. E a polícia reforça aí que segue apurando esse desaparecimento, enfim, impede aí que as investigações sobre o caso que estão em andamento tenham contribuição por parte da população por meio de denúncias anônimas. E aí